Sua conta? Ô, Guiarara, a gente não faz ideia mesmo. Eu queria pegar... O Dream seria pegar uma conta level 125 mais, tá? Porque aí já tá com o treino Hermon lá no maximizado, pá, não sei o que e tal. Focando sempre mais em atributo do que qualquer outra coisa. Agora, é... Level 115 mais. Tem que ser pelo menos level 115, que a gente tá procurando. Eu quero saber... Por que que eu tô sem clã? Cara, a gente esquece. Com scan... Scan! Ao céu aberto é isso aqui, véi. Mano, é muito scan, véi. É, ó... 50% de dar... 30% de sucesso. 50% de dar errado. E 30% de dar... Não dá muito errado. Caraca, mano. Ô, Ripilan. Pelo menos não voltou, né? Nossa, mano. Quando eu peguei a conta, tinha dois vermelhos. Os dois passaram no ataque físico. Depois... Peguei seis no último mistério. Passou só um. Seis no último mistério. Omae wa doko made mieteiru?